Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas vem lidando em cima de mim Enfim, enfim A inapossima é uma tremenda gato Pra piorar minha situação Se fosse mulher feia, dava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, dava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Minha mulher me perguntou até Qual é, qual é Eu respondi que não tô nem aí Mentir, mentir De vez em quando eu fico admirando É muito areia pro meu caminhão Se fosse mulher feia, dava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, dava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, eu pego, não pego não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não O meu cunhado já me avisou Que se eu der mole ele vai me entregar A minha sogra me orientou Isso não tá certo, é melhor parar Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas vive dando em cima de mim Enfim, enfim Ainda por cima é uma tremenda gata Pra piorar minha situação Se fosse mulher feia, dava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, dava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Não, não, não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Minha mulher me perguntou até Qual é, qual é Eu respondi que não tô nem aí Menti, menti De vez em quando eu fico admirando É muita areia pro meu caminhão Se fosse mulher feia, dava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, dava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Não, não Não pego, eu pego, não pego, eu pego não O meu cunhado já me avisou Que se eu der mole ele vai me entregar A minha sogra me orientou Isso não tá certo, é melhor parar Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Não, não, não Não pego, eu pego, eu pego, eu pego não Não, não, não Não pego, eu pego, eu pego, eu pego não Não, não Não pego, eu pego, eu pego não Não, não Não, não Não pego, eu pego, eu pego, eu pego não Não, não Não pego, eu pego, eu pego não Não pego, eu pego, eu pego não Não 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 pego, eu pego não Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas vem lidando em cima de mim Enfim, enfim A Inococima é uma tremenda gata Pra piorar minha situação Se fosse mulher feia, dava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, dava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Não pego, eu pego, não pego, eu pego não Minha mulher me perguntou até Qual é, qual é Eu respondi que não tô nem aí Menti, menti De vez em quando eu fico admirando É muita areia pro meu caminhão Se fosse mulher feia, dava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, dava tudo certo Ele é bonitamente no meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não O meu cunhado já me avisou Que se eu der mole ele vai me entregar A minha sogra me orientou Isso não tá certo, é melhor parar Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas vive dando em cima de mim Enfim, enfim Ainda por cima é uma tremenda gata Pra piorar minha situação Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não Não, não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não Minha mulher me perguntou até Qual é, qual é Eu respondi que não tô nem aí Mentir, mentir De vez em quando eu fico admirando É muita aleia pro meu caminhão Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não Não, não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não O meu cunhado já me avisou Que se eu der mole ele vai me entregar A minha sogra me orientou Isso não tá certo, é melhor parar Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Não, não, não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não